E aí galera, estamos começando aqui já o nosso quarto episódio da nossa série Curiosidades Curiosas Hoje eu já estou até bem animado, porque eu fiquei um tempo doente, eu até falei com a galera aí do último vídeo que a gente gravou E vamos começar né, muita gente participando também da nossa série, mandando aí suas curiosidades, bugs que eles também descobriram E vamos pra frente aqui né, aqui eu vou estar mostrando pra vocês 3 mods diferentes que não ficam totalmente invisíveis Com uma porção de invisibilidade, esse aqui ó galera O primeiro deles é o golem de neve né, mas que eu sinto como boneco de neve E uma coisa também que eu nem ia falar, porque eu acho que muitos devem saber, é que se você entrar aqui ó, tipo sem encostar nele, sem entrar dentro da cabeça dele Dá pra você ver que ele usa essa abóbora na cabeça, é meio que um disfarce, em versões betas do Minecraft Ele não tinha essa abóbora na cabeça, era um chapéuzinho E eu acho que eles adicionaram isso pra ficar mais parecido pro devido, você usar uma abóbora né, com neve pra fazer ele Então vamos lá, vou jogar a porção nele, eu acho que vai pegar nos outros, mas aí vocês vão poder ver ó Ficou invisível Pegou em todos eles E justamente até em mim É, uai ó, vocês podem ver que o golem de neve, quando você joga a porção de invisibilidade nele, a abóbora, justamente ela que tá na cabeça dele, não some galera Esse é uma coisa bem legal dele, olha, ele saiu E vai acabar matando o zumbi da outra curiosidade Não, não vai matar É É Não, não some galera, continua Tá dando pra vocês ouvirem Só que caso você colocar o bloco de nota em cima de um bloco de areia galera, o som dele muda Esse é o som normal E esse é o som dele em cima do bloco de areia É uma coisa bem legal também galera Se você tiver com uma mirazinha em cima de uma placa De uma placa De uma placa não, de uma cerca E você clicar com o botão esquerdo ó, vocês podem ver que se eu clicar com o botão esquerdo aqui ó Ele vai puxar o pão na boca Se eu botar em cima e eu segurar pra comer galera, olha, que coisa incrível Ele começa a bater E mais incrível ainda é que não quebra galera É meio que um bug, olha Se eu segurar aqui, puxa o pão Se eu segurar aqui, se eu sair de cima ó Ele puxa o pão E funciona pra todas as cercas galera Todas não, os dois tipos de cercas galera Vocês podem ver isso, é uma coisa bem legal também Uma espécie de bug, você botar um cara preso com fome Em volta de cerca e aí como é que ele vai conseguir comer É uma coisa bem legal também Outra coisa é que mobs como, funciona com esqueleto também Como zumbi Eles não pegam fogo galera Em cima das lajes Olha, vocês podem ver que tem um buraco aberto ali em cima Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui Olha, tem um buraco aberto aqui em cima E ele não pega fogo galera Vocês podem ver que tá de dia, o sol tá em cima dele E quando eles tem em cima das lajes Eles pegam fogo, deixa eu quebrar a laje Eu acho que vai demorar um pouquinho Se caso eu quebrar a laje Vocês vão ver o que vai acontecer com ele Quero provar que ele pega realmente fogo Olha aí, ele começa a pegar fogo galera E por último galera, a coisa mais incrível que muitos estavam querendo saber É que antes de mais nada, eu não estou usando mod nenhum galera Vocês podem ver aqui versão 1.7.9 Não tá o nomezinho mod aqui Eu não estou usando mod nenhum galera E é um mob que ele apareceu por agora E muitos pensavam que era de devidos mods Que foram perceber ele assim que tinham mods Que é esse novo mob aqui Deixa eu passar pra de noite Pra ficar mais fácil Pra vocês verem ele Deixa eu colocar um ativo O time set Fiquei a noite Pegar uma tocha pra colocar aqui Que é esse mob aqui ó galera Muito incrível mesmo Poucos sabiam desse mob Esse aqui galera O zumbi sentado em cima De uma galinha E o golem vai matar ele Muito legal galera Eu não estou usando mod nenhum galera O código pra invocar ele Vai estar aí no Na descrição do vídeo E a gente vai ficando por aqui pessoal No nosso quarto episódio Se é a primeira vez que você estiver vendo Algum vídeo aqui no nosso canal galera Se inscreve Pra vocês ficarem por dentro Dos nossos próximos vídeos Das nossas séries e tudo mais Se gostou Deixa aí seu like Seu favorito Se gostou bastante do vídeo E ajudei a divulgar E se você tiver alguma curiosidade Que ainda não foi postada Gravada Postada Tanto faz Aqui no nosso Nosso site Nosso site Nosso canal Já estou até confundindo as coisas Se você tiver Alguma curiosidade Que eu ainda não gravei E postei Deixa aí nos comentários Que eu vou tentar gravar E pode deixar Que eu dou os créditos Galera Falou E até a próxima